Olá pessoal pelo que está aqui assistindo. Faz tempo que eu não gravo vídeo para o canal, já estava meio ocupado com algumas coisas. Bom, enfim, o vídeo de hoje eu vou falar só um pouquinho, já vai ser bem curto, sobre minha experiência com os filmes Eu Alphabito 4 e Divertidamente 2. Essa luz aqui, peraí. Essa luz aqui tá ajudando muita gente, né? Muita gente, né? Bom, é... Isso que acontece no filme sobre o meu malato favorito 4. É um filme que eu não dei muitas risadas, mas é um pouco divertido, eu confesso. Eu assisti no cinema, dessa vez eu assisti no cinema. É... Foi uma experiência boa, não comprei o balde, estava R$52,00. É... Foi uma experiência que é de... Faz tempo que eu não vejo animação dessa do meu malato favorito, então decidi ver ela aqui, né? Temos o meu malato favorito. Os três anteriores... Não é tão de... De perspectiva... É... De ampliação, assim, da... Desenvolvimento do grupo, mas... É uma... Um filme mais marcante, né? Principalmente tipo o primeiro. Mas esse daqui, né? Como eu dei uma diferenciada, vai ter um filho, tem uma família a mais, né? Então... Esse muda pra outra cidade ali, fica... É... Deu mais um... Um upgrade, né? De tudo isso. Então... Meio que agora, nessa mudança de perspectiva, a gente possa ver mais... É... Do Gru, assim... Vamos ver os cinco, se tiver um cinco. Vamos ver o que que acontecer mais, assim... Tipo... O novo vilão agora, né? Esse é o nome com a canetinha. É... Que... Deu mais uma ampliada, né? Então... Diz isso que eu tô falando. Aquele filme de 2010, que é o primo. Assim, não mostrou tanto. Assim, mostrou o início dele. A marginalidade dele. Tudo mais... Que outra coisa. Bom... Não vai ter spoiler, né? Como eu disse. É... Agora eu vou falar de um pouquinho de Divertidamente 2, que eu fui assistir também. É... O primeiro filme de 2014, ele é mais infantil, mas tem alguma coisa ali de... Ah, lembrança da infância, de tudo. E... Esse segundo é mais uma filosofia, né? Agora tem alguma coisa por trás. Amadurecimento. Na adolescência. Puberdade. Novos sentimentos, né? Tipo... Tinha alegria. Medo. A raiva. Tristeza. Nojo, né? Agora tem... Ansiedade. Inveja. Vergonha. Tédio. Então... Toda essa ampliação... É... Igual que eu falei de 2014, foi um upgrade. Foi uma expansão ali. E aquilo ali, meio mais que... Uma filosofia de mostrar a mudança do ser humano. É por isso mesmo uma filosofia. A mudança do ser humano, como da Riley. É... Ali de... Uma coisa... É... De adolescente, né? Transição. Então, disso tudo... É... De tudo um pouco... É... Começou, né? A mudar ali. Não sei se vai ter... O 13 vai ter essas novas emoções. Ou se vai mostrar como a Riley superou no ano passado. Os medos. Enfim. Tudo aquilo ali que ela... Mudou ali. Então... É disso. É disso. É disso que eu tô falando. Então... É... Que isso que eu achei dos filmes, né? Então... É isso. Tô achando. Não tem um assim... Ah... Ali vai explicar... Ali... Como... Não. É tipo... É isso aqui que eu achei... De... Se você tiver aí... Fala aí também se achou do filme. Se você assistiu... Pode falar aí nos comentários. Não teve balde de poca nisso. Então... É isso. Bom... Se você gostou do vídeo... Não esquece do seu like. Se inscreve aqui no canal. Se quiser... Faça outros vídeos. Fala aí qual que é a sugestão. Bom... Vou indo nessa. Valeu. Falou. Tchau. E... Por favor, né? Vai no cinema assistir esses dois filmezinhos. Que é incrível e assim... Claro que você não vai ser igual ao primeiro, mas... Por favor, assiste.